Minha gente Tô chegando e trouxe pouco Porque muito eu não ganhei Trouxe forças pra lutar Por um bem que já se fez Trouxe uma vontade imensa De ficar de uma vez Trouxe um canto e um desencanto E um sorriso que consola Muito amor dentro do peito Pouca coisa na sacola Trouxe o cansaço da vinda De quem anda a pé e só E uma viola sofrida Pendurada no paletó 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 Trouxe um canto e um desencanto E um sorriso que consola Muito amor dentro do peito Pouca coisa na sacola Trouxe o cansaço da vinda De quem anda a pé e só E uma viola sofrida Pendurada no paletó 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 E uma viola that Cola E uma viola sofrida E uma viola sofrida